E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje é mais um Conselhos Lúdicos pra vocês. Mas antes vamos àquele bate-papo rápido, maroto, tranquilo. Tá chegando o fim, a segunda fase do Prêmio Ludopedia, aonde você tem que escolher entre os cinco mais votados da primeira fase pra ser o grande vencedor desse ano. O Aftermath tá participando, na descrição do vídeo tem um link pra você ir lá, do lado da logo do Aftermath, clica no joinha, que tu já votou, já tá ajudando o canal. Pode colocar um comentário lá que a gente troca ideia, dá uma brincada lá, enfim. Ajude o Aftermath nessa segunda fase do Prêmio Ludopedia. E a gente também não pode esquecer de falar do programa que a gente tem no PicPay, pra você poder apoiar o Aftermath financeiramente e continuar ajudando a gente a criar conteúdo. Na descrição do vídeo tem um link pro PicPay, você pode clicar ali, dar uma olhada nos planos que a gente tem, tem plano de 10, 20, 30 reais, qualquer um já vai ajudar a gente absurdamente. Lá tem a descrição, tem plano que você participa de sorteio, tem plano que além de sorteio você vai jogar comigo, enfim, vê o que você pode fazer pra ajudar o Aftermath, que eu já fico super agradecido. Eu também tenho que agradecer a Turnos por ser a nossa apoiadora, a nossa parceira na criação de conteúdo, uma loja que vende um monte de material bacana, camisa, caneca, a bolsa tá voltando, um porta dados de couro, meu amigo, que não vai estragar tão cedo. Prende na lateral, guarda bonitinho dentro da caixa, na horizontal, sem ficar balangando. Amigo, sensacional. Na descrição do vídeo também tem um link pra Turnos, vai lá, dá a moral, você ajudando, ele está ajudando o Aftermath também. E antes de começar ali as perguntas, deixa eu explicar uma coisa aqui. O Conselhos Lúdicos agora tem preferência pra quem é apoiador do Aftermath, mas isso não significa que se você não apoia, você não participa dele. Como é que funciona a coisa? A primeira lista, as primeiras perguntas da lista, são de pessoas que mandaram pro último programa, mas ficaram de fora. Depois entram os apoiadores, porque pelo Instagram eu consigo mandar só pro grupo de melhores amigos que tem lá, e eles mandam as perguntas antes. Então eu coloco as perguntas mais relevantes, coloco elas ali, e depois eu preencho o programa com quem mandou a pergunta nessa última semana. Então, galera, às vezes não dá pra colocar todas as perguntas que você colocou, mas você vai ficar na de fora pro próximo Conselhos Lúdicos, tranquilo? E se você virar apoiador, você passa a ter prioridade, e a sua pergunta vai ser sempre lida nos próximos Conselhos Lúdicos, tranquilo? Então chega de papo e vamos começar a ler as perguntas. Alguma novidade sobre o lançamento do Brás pela Conclave? Eles anunciaram que vai ser lançado em 2019, mas não deram um mês, não deram nada. Seria muito bom se a gente chegasse no Diversão Offline em São Paulo e tivesse um Brás lá pra galera, né? Seria sensacional, mas não tem nada confirmado ainda. Só tem confirmado que o ano de lançamento é em 2019. E antes de terminar essa pergunta, eu quero mandar meu forte abraço pra toda a família Conclave pra superar esse momento aí que vocês estão passando, beleza? Beijo pra todos vocês, ó. Vocês estão aqui, são brother. Fabrício, você recomenda algum automata criado por jogadores que realmente funcionam? Cara, infelizmente eu não tenho como te ajudar nesse caso, não. Eu desconheço qualquer tipo de mecânica utilizando automata. Eu joguei o Charterstone, a gente jogou com o automatazinho ali pra completar o sexto jogador, e foi só aquilo. Não foi legal, porque você vai colando a esma ali, os talzinhos, pra construir as casas, as fábricas no Charterstone. E em outros jogos, cara, zero conhecimento sobre automata. A automata. Beleza? Não tem como te ajudar não, desculpa aí. Qual é uma boa alternativa ao Seven Wonders? Cara, não tem. Tentaram lançar aí o Paper Tales, que tem um sistema de draft igual, só que ao invés de você montar uma civilização, você monta uma cidade ali com coisinhas de castelo medieval, bota as cartas em rank pra lutar, mas o jogo é sofrível, cara. É muito ruim. Já cheguei a falar em alguns vídeos que o Paper Tales, ele é o Seven Wonders na primeira fase de teste dele. Depois, meu irmão, foi pro mercado, o jogo é sofrível, eu não suporto, mas acho difícil você encontrar um no mercado que substitua o Seven Wonders. Tem um que é o... Eu não sei como é que ele saiu aqui no Brasil, que é o de colocar tiles. Eu acho... Eu não me lembro agora qual foi a editora que trouxe ele. Acho que é... Fields of Green? Eu não tô me lembrando agora. Deixa eu procurar aqui. Eu tava dando uma olhada aqui e é o Fields of Green, que foi lançado no Brasil pela Flick Studios. Ele tem um sistema de draft que você passa o tile pro lado, não são cartas, são tiles, e você vai fazendo um tile placement ali, montando os combinhos pra poder fazer as coisas funcionarem. Ele é a versão 2.0 de um jogo chamado Among the Stars, que eu gosto muito. O Fields of Green eu não tive a oportunidade de jogar, então eu não tenho como opinar, mas o Among the Stars é bem bom. Já teve problemas com rasgo na caixa? Já tive bastante, inclusive de uma viagem que eu fiz pro exterior, que as caixas chegaram bem detonadas. Num dos primeiros vídeos aqui do Conselhos Lúdicos, depois de dar uma olhada lá pro Conselhos Lúdicos 1 ou 2, eu falo sobre como eu fiz pra consertar essas caixas. Eu usei Durex pelo lado de dentro da caixa. A maior galera botou nos comentários pra não fazer isso e tal. Aí tem algumas dicas nos comentários que você podia ler lá, dá uma lida, que vai te ajudar. Tem gente que falou pra usar cola branca, pra poder juntar as pontinhas e tal. Eu fiz esse esquema do Durex por trás, e as caixas tão tranquilonas. Fabrício, como descobrir que tipo de jogo mais se encaixa no meu perfil? A única saída pra isso vai ser jogar, cara. Mas não vai tentar achar logo qual o seu jogo preferido no início. Vai jogando, vai experimentando vários tipos de jogos, várias mecânicas, vários estilos. Ameritrash com mais miniaturas, impacto visual. Eurogames com menos sorte e com menos impacto visual. Vai jogando, vai testando, não se preocupa em já definir um segmento seu. Eu vou ser bem sincero, eu gosto muito de jogos de gerenciamento de recursos. É uma linha mais euro. Mas eu não me nego a jogar nada. Eu jogo qualquer tipo de jogo que colocar aí. Tem alguns jogos que eu acho bem ruim, eu não gostaria de jogar. Mas se um amigo meu quiser jogar, eu jogo amarradaço. Então vai tranquilo, vai experimentando. Ainda mais se você não tiver um ano no hobby, um, dois anos no hobby, vai jogando aí, vai experimentando. Quando chegar lá pra 100 jogos diferentes jogados, 150 jogos, você já vai começar a conseguir balizar isso aí. Beleza? Então dificilmente eu vou conseguir te dar uma dica pra você resolver o seu problema. A única dica que eu posso te dar é jogue e vai experimentar. Bem, agora a gente vai começar as perguntas enviadas pelos apoiadores do Aftermath via Instagram. E eles me autorizaram a falar os nomes. Então eu vou falando da galera aqui. A próxima pergunta é do Isaac, que tá sempre participando. Desde a época que o Aftermath não tinha PicPay, ele já mandava a pergunta direta. E agora, meu amigo, tá gastando aí o fato de ser apoiador. Beleza? Então vamos lá. Olá, Fabrício, tudo bem? Tudo beleza, meu brother Isaac. Fala pra gente quais são os seus designers favoritos. Cara, meus designers favoritos são bem simples. Eu gosto muito do Vlada. Pra mim ele é o meu preferidão. Os jogos que eu mais gosto de jogar são os jogos dele. Sacou? O Galaxy Truck, ele é muito maneiro. O Mage Knight é muito maneiro. O Tashi Kalar é meu top 5. Eu gosto bastante dele. Mas ele tá sempre ali rivalizando com o Kramer e com o Kisling. Com o Rolfgang Kramer e o Mikael Kisling. Que são os autores do... O Kramer é do El Grande. O Kisling é do Azul. Eles dois juntos fizeram o Tikal. Enfim, eles estão sempre ali rivalizando com o Vlada. Mas também tem a Inca e o Marcos Brandt. Que são os designers do La Boca e do Village. Que são dois jogos que eu gosto bastante. Eles lançaram agora o Rajas of the Ganges. Fizeram a série do Exit. Mas eu poderia dizer que o Vlada... Eu tô entre o Vlada e o Kramer. Porque o Kramer ele faz ali o... O El Grande e tal. Eu, por mais que o Terra Mística seja meu top 1. O Oster Tag ali, ele só tem o Terra Mística. O Terra Mística e o Gaia Project. Que são meus top 1 ali. Mas o Kramer, o Vlada e o Kisling eles aparecem nas minhas listas aí, meu amigo. Toda hora tem jogo deles. Então eu poderia dizer que esses três são meus preferidos. Tendendo ao Vlada. Porque eu vejo o Vlada sendo um cara que ele vai desde um jogo tenso como o Dengeon Lords. Que é um jogo super punitivo. Super pesado de jogar. Até o Codenames. Que é um party game divertidíssimo. Então ele consegue ser versátil. Então eu acabo escolhendo o Vlada como meu designer preferido. Outra pergunta do Isaac aqui. Qual jogo você indica pra quem quer migrar pra Euros? Antes de mais nada. Você não precisa migrar. Ou seja, você não precisa sair de uma coisa e ir pra outra. Você pode continuar jogando ali seus Ameritrash que você gosta. Zumbside. Dengeon Crawlers da Vidas em geral. Mentions of Madness. Você pode continuar jogando ali. Mas se você quiser começar a jogar jogos Euros não precisa migrar. Muita gente tem isso, né? Pra você fazer um, não pode fazer o outro. No jogo tabuleiro tu pode. Tu pode jogar teu Ameritrash e na outra semana jogar um Aerogame não tem problema nenhum. Mas pra você começar a se acostumar com as regras, né? Entrar no mundinho. No mercado nacional eu recomendo o Vite Country que tá out of print. Eu não tenho visto ele sendo vendido. E recomendo o Invasores do Mar do Norte da Meeple BR. Que são Euros bem leves. Tem os Tony Age da Devir também. Que são Euros mais tranquilos pra você poder aprender mercânicas fáceis e ir entrando no mundinho. e daqui a pouco, meu amigo tu já quer pegar um Gaia Pro já tinha um Lisboa uma parada mais tarde a preta. Enfim, vai tranquilo. Você conversou comigo no WhatsApp que você tá começando há pouco tempo tem um pouco mais de um ano que você começou. Vai tranquilo, cara. Não se tem pressa, não. Joga aí os jogos que tu quer teus Ameritrash enquanto você tem que ser preparado pra experimentar outras coisas. Invasores do Mar do Norte Vite Country e Stone Age já é uma entradinha ali bacana pra esse mundo dos Euros. Essa aqui também é uma pergunta do apoiador do Aftermath o Meeple Space. O que um jogo tem que ter pra ser daqueles formadores de caráter? Um jogo pra ser formador de caráter ele tem que ser um jogo que não pode ser mamata. O que é mamata? É aquele jogo que se você errar alguma coisinha você consegue recuperar fácil. Não. É aquele jogo que você tem que prestar atenção no que tá acontecendo focar você pode até errar e se recuperar ao longo do jogo mas não pode ser uma coisa fácil. Ele tem que ser punitivo mas não pode ser algo também que esculasse contigo. Um exemplo o Dendon Lords é um dos jogos mais pesados que eu joguei e ele é super punitivo. Eu já joguei partida dele que eu já acabei com pontuação negativa. Eu joguei três partidas Dendon Lords eu só acabei uma partida com pontuação positiva e com dois pontos. O jogo, meu amigo se você der mole ele chega, te atropela e acaba com o teu dia. Ele é um formador de caráter? É. Mas tipo você não aprendeu muita coisa você só aprendeu a sofrer. Mas o puerto rico ele te cobra atenção ele vai te dar uma sacaneada se você não souber selecionar as ações corretas como por exemplo tu seleciona uma ação executa aí o cara que tá depois pega a ação lá do capitão que se eu não me engano que é o de embarcar as mercadorias. Meu amigo vai chegar em você se tudo tivesse planejado nos recursos ali que você pegou não vai ter como tu embarcar no navio não vai ficar sem navio pra embarcar tu vai perder tudo que você produziu. Então isso é um jogo formador de caráter. Ele te pune mas ele não te arrasa ele não acaba contigo. Você acaba aprendendo que não posso dar mole de deixar o capitão passar então eu tenho que pegar o capitão na hora certa pra poder embarcar nos produtos. Então isso é um jogo formador de caráter. Então você tem o Porto Rico tem o Catan o Catan todo mundo acha que é bobinho cara tu pode tomar um lock ali de um cara que vai evoluindo com a estrada e as cidades dele e ficar preso porque simplesmente você ao invés de expandir tanto ficar pegando recurso ficou movendo ladrão ficou querendo fazer troquinha tem que pegar tem que invadir tem que expandir pra não ficar alocado então ele forma caráter então vários jogos da linha mais clássica jogos mais antigos eles são considerados isso os jogos formadores de caráter é um jogo que vai te bater mas não vai te bater forte e vai fazer você aprender alguma coisa depois que você jogá-lo sacou? Então no Porto Rico se você der mole não entender a função do capitão tu vai ser espancado toda vez que você for jogar e já no Dendon Lorde cara tu sai arrasado e acaba não aprendendo nada então o Porto Rico é um formador de caráter e o Dendon Lorde é só um jogo pra te ensinar a sofrer. Mais uma pergunta do apoiador do canal Megalogame vamos lá pode indicar jogos intermediários algo mais complexo que Clank menos complexo que Terraform Mars jogos muitos complexos me assustam cara é bem complexa essa sua pergunta porque tem que ser entre Clank e Terraform Mars bem o que eu posso fazer por você é te indicar jogos médios jogos que estão naquela linhazinha ali média pra você começar a pensar em jogar jogos mais pesados recentemente foi lançado pela Paper Games o Santa Maria que é um jogo médio ele não é levinho e nem é pesadão ele vai te ensinar algumas coisas com relação a ordem de colocar tiles a ordem de executar ações ele já te cobra ele não é tão linear assim então o Santa Maria que saiu pela Paper Games tem os incríveis parques de Misli que é um jogo nacional da Dijon Jogos onde cada um do jogador tem que fazer um projeto de um parque de diversão ele tem esquema de selecionar tiles bem bacana de colocar os tiles e otimizar as pontuações então ele não é leve ele tá ali na meiuca vai te começar a formar um caráter de leve um outro jogo da Paper Games também o Queen Domino que é uma evolução do King Domino o King Domino é um jogo leve já que o Queen Domino ele é um pouquinho a mais não chega a ser um médio mas ele vai te cobrar mais atenção na hora de executar as coisas não é tão linear tem que ficar ligado ali nos prédios que vai construir então eu acredito que esses três jogos já seja esses jogos meio médios que você quer pra começar a pensar e partir pra jogos mais pesados Fabrício eu queria formar uma galera firme pra jogar semanalmente como formou a sua? primeira coisa na sua galera tem que ter gente que queira jogar ponto não vai pegar aquele teu amigo que é de infância mas que não gosta de jogar e botar na tua galera esquece ele vai fazer outra coisa com ele é teu amigo pra futebol pra pagode pra rock pra ir a show mas pra jogar não é vá conhecer pessoas que gostam de jogar que queiram jogar regularmente eu tenho toda quinta-feira a minha fiel a gente joga junto meu irmão há muito tempo a gente se conheceu jogando o Hammer lá em 2000 2001 e a gente tá aí cara quinta-feira é fiel a gente se encontra joga não abre mão disso mas todo mundo que é envolvido todo mundo que tá ali são pessoas que gostam de jogar então fica muito mais fácil então a minha dica não é firmar a galera é primeiro procurar pessoas fazer amizades com pessoas que queiram jogar e é mais fácil você fazer isso ainda é eventos ainda é encontros então na tua cidade tem um encontro vai lá troca ideia conversa com a galera vai conhecendo vai que tem um dia da semana que todo mundo tem livro em comum se encontra e joga ah Fabrício mas na minha cidade não tem faz você o evento faz você o encontro a galera vai vir pra você fala isso direto já aconteceu aqui no canal de gente ouvir essa dica fazer encontro em pizzaria na cidade a galera veio e jogou então primeira dica é procurar quem gosta de jogar a segunda dica é não tem onde procurar cria um espaço pra pessoal jogar se conhecer e só vai em arquitetos você não sentiu falta de uma ação pra descartar todos os assistentes e abrirem novos eu acredito que você esteja falando do arquitetos do reino ocidental que saiu pela Mipo BR porque você tem ali uns ajudantes e tal cara eu não achei necessário não até porque isso é uma coisa que o jogo te força a contratar pra poder fazer rodar ali os caras pra te ajudar eu esqueci o nome qual o nome que dá pra essa galera assistente então tu tem que ir ali nos assistentes pra comprar entrar novo e poder rodar e chegar o que você precisa então realmente eu não acho que essa função de limpar pra colocar novos até porque se eu não me engano são oito são quatro em cima e quatro embaixo ou três em cima e três embaixo eu não me lembro agora sacou? mas enfim eu acho que não tem que ficar ali mesmo pra forçar a galera aí comprar um qualquer pra te ajudar no início e rodar e colocar mais pra frente explica a diferença entre a Mary Trash e Euro falei algo parecido agora aí atrás mas não existe uma literatura ou uma descrição oficial do que é um ou que é outro o que existe é uma definição criada pela galera pelo povo que joga que o Euro são jogos onde tem menos sorte envolvida e as informações que você precisa pra jogar elas estão em sua maioria na mesa então elas estão ali dispostas você não vai ser pego por nenhuma surpresa você tá vendo ali você se planeja pra poder executar aquelas coisas já o Mary Trash eles são jogos onde envolvem mais sorte mais aleatoriedade tem impacto visual maior tudo geralmente é decidido no dado no rolamento de dado então essas são as características do Mary Trash e uma vertente que apareceu aí um tempo atrás é o que a gente chama de Euro Trash são jogos com a característica Euro de pouca sorte informações na mesa mas com apelo visual absurdo como por exemplo o Hyperborea ele é um Euro de planejamento de gerenciamento de recursos mas com miniaturas com indistrações iradas então a gente tá começando agora a ter essa linha que é o Euro Trash Fabrício já jogou The Sword of Mine se sim o que achou cara eu acho que eu vou te responder aqui você não vai saber porque se você tá perguntando isso é porque você não assiste aqui no Youtube você fez a pergunta pelo Instagram eu vou te responder no Instagram beleza mas o The Sword of Mine é um dos vídeos que eu fiz muito antes dele ser anunciado no Brasil e eu considero ele uma puta experiência coop pra mim é o jogo de melhor imersão que tem todas as partidas que eu joguei eu entrei fortemente no mundinho foi tenso era difícil tomar as decisões enfim pra mim The Sword of Mine é uma baita experiência coop e o mais imersivo de todos os jogos que eu já joguei o que você acha da retematização de jogos a lista como exemplo Gaia Project e Terra Mística vamos começar falando desses dois o Terra Mística ele tem uma temática de fantasia medieval e o Gaia Project era de sci-fi o que eu entendo é eles queriam fazer um Terra Mística 2.0 uma segunda edição só que ao invés de fazer uma segunda edição de um jogo que é sucesso vamos criar um novo e vamos acertar os problemas do outro com o FAQ e super funciona pra mim Terra Mística e Gaia Project são dois jogões sensacionais gosto muito tenho os dois na coleção não vou vender não vou abrir mão sempre que puder vou jogar um ou vou jogar outro sacou? então esse lance de retematizar eu não vejo como um problema desde que você some alguma coisa eu acabei de falar também nesse vídeo de hoje sobre o Fields of Green que ele é uma retematização do Among the Stars no Among the Stars você faz uma estação orbital você vai encaixando as peças ali tem que botar gerador de energia e tal não sei o que e pelo que eu vi conversando com a galera o Fields of Green é o mesmo esquema só que com fazenda eu não sei qual é a diferença que tem entre os dois mas se tiver alguma evolução alguma diferença está valendo no Terra Mística você tem mais um lance de movimento mais fácil você vai terraformando que está próximo de você no Gaia isso já é mais complicado porque você tem que ir de um planeta para outro então é um jogo diferente não foi só uma nova roupagem um novo skin por cima é um jogo diferenciado então para mim se tiver essa característica de alterar o jogo ser um jogo novo está valendo agora se for só para mudar para vender uma de espacial outra de fazendinha aí eu acho meio caído agora vamos para a última pergunta aqui que é bem interessante sobre coleção quanto mais melhor ou não gastar muito e ter uma boa coleção eu parto do princípio que menos é mais mas cara seria hipocrisia minha falar que quando eu comecei a comprar jogo de tabuleiro eu não saí comprando tudo é óbvio que eu fui comprando tudo que apareceu na minha frente só que chegou num momento que não tem mais espaço para guardar aquilo tudo e jogos que você não se identificou que você não curtiu aí você vai ter que ter aquele trabalho de vender a dica que eu dou para quem está começando agora ainda mais porque os jogos estão mais caros a gente está passando por uma crise no Brasil o dinheiro não está fácil de conseguir a dica que eu te dou é o que mais tem hoje é local para você ir e jogar jogos antes de comprá-los então vai para uma luderia vai para uma loja onde tem uma ludoteca a Game of Bones aqui no Rio a Red Jogos também aqui no Rio eles tem uma ludoteca ali cara você vai lá pega o jogo experimenta se você gostou vai e compra tem review tem canal para cacete quando eu fui fazer minha compra na gringa que eu viajei em 2012 para Las Vegas cara não tinha um monte de canal brasileiro não eu tive que ver canal gringo consultar no BGG fazer uma lista de 16 jogos que eu ia trazer e comprar hoje em dia o que mais tem é criador de conteúdo sobre jogos de tabuleiro tem um monte de opinião tem a minha tem do Coelho do Alan do Jack do Covil do BGG2 tem de boa galera vai ouvir essa galera ver com quem você mais se identifica e vai na boa vai na boa dá para você comprar aquele jogo já sabendo se ele vai te agradar ou não de acordo com o que você gosta de jogar vai tranquilo eu sou contra você sair comprando jogando dinheiro na prateleira comprando um monte de jogo e de repente não usar nenhum tem um monte de jogo meu aqui que ainda está lacrado e isso me incomoda absurdamente tem um aqui em cima essa caixinha verde aqui que é o Xenoshift Dreamwire ele já chegou há mais de um ano para mim eu ainda não joguei eu sou super fã do Xenoshift isso me incomoda eu não acho isso maneiro não tem uma estante cheia com um monte de jogo parado eu gosto de jogar botar na mesa ali então vai com calma vai tranquilo foca em ter o que você mais curte as mecânicas e o sistema de jogo que você mais curte beleza? bem rapaziada a gente vai ficando por aqui não esquece que tem PicPay para ajudar o Aftermath tem votação da última fase do prêmio Ludopedia e vai na turno e dá aquela moral todos os links estão na descrição vai lá clica colabora ajude o Aftermath ajude a criação de conteúdo nacional sobre os jogos de tabuleiro inscreva-se no canal curte e compartilha para ajudar a divulgação assista esses dois vídeos aqui do lado beijo forte abraço e até mais tchau 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 tchau